Foi aqui que eu dormi hoje, tá ligado, velho? Como vocês podem ver, eu tô começando esse vídeo na casa dos meus pais Pois é, como vocês sabem, eu morava na mansão dos guri Porém, a mansão dos guri, infelizmente, acabou, tá ligado, galera? E o que que acontece? Eu voltei pra casa dos meus pais Porém, não é bem assim Meus pais, eles me deram uma condição Eles falaram assim, Juan, seguinte Aqui em casa, não tem lugar pra você ficar E realmente, galera, não tem, tá ligado? Aqui tá dormindo o Charles, que no caso é um amigo dos meus pais Que ele tá ficando aqui em casa, tá ligado? Nesse quarto aqui, tá dormindo o Diogo no sofá e a Lara nessa cama E tipo assim, mano, acabou o espaço, tá ligado? Porque ali é o quarto do meu pai e da minha mãe Então, hoje, somente hoje, eu consegui dormir nessa cama aqui, tá ligado? Eu dormi, tipo, na sala, entendeu? Vocês tão vendo como é pequeno o espaço aqui? Então, eu concordo com meus pais, mano A situação aqui não tá muito fácil, entendeu? Porém, o que que acontece? Minha mãe me disse que aquela casa de lá Não dá pra ver muito bem Aquela casa cinza ali, tá ligado? Há um tempo atrás, morava, tipo, morava uma galera ali Que trabalhava numa obra que tava tendo na BR Pro lado de lá, entendeu? Só que essa obra acabou e as pessoas que moravam ali foram embora Então, possivelmente, essa casa, tipo assim Eu não sei se tá pra alugar, mas ela tá sem ninguém, entendeu? E os meus pais, mano, eles me deram um prazo, tá ligado? Eles falaram assim Juan, entre hoje e amanhã Você tem que arrumar um lugar pra você colocar suas coisas, entendeu? Por quê? Porque se não fosse o aranha Se não fosse o aranha, que é o senhor que mora lá naquela casa lá do fundo lá Se não fosse ele deixar as minhas coisas na casa dele É, eu acho que talvez dê pra ver daqui Tá vendo aquela placa ali, galera? Embaixo, lá no fundo lá Tem umas coisas encostadas na parede, tá ligado, mano? Aquilo lá são as minhas coisas O aranha, ele deixou que as minhas coisas ficassem lá no quintal dele Na casa dele, tá ligado? Só que não é certo as minhas coisas ficarem lá Porque é a casa dele, entendeu, mano? Só que eu não tenho onde colocar as minhas coisas Eu não sei pra onde que eu vou, tá ligado, véi? Uma coisa eu sei Aqui em casa dos meus pais Eu não posso ficar Diogo Preciso de você É, é exatamente isso que você tá olhando É exatamente isso que você tá olhando, véi É essa casa daqui, mano Galera, o que que acontece? A gente, desde ontem, a gente tá olhando pra essa casa E o que que tá aparecendo, mano? Tá aparecendo que essa casa tá abandonada, tá ligado, véi? É, então Totalmente abandonada, entendeu? Tipo, se vocês forem ver, galera Ó, o muro ali tá quebrado Entendeu? Tipo, as duas janelas lá de cima, lá tão abertas, ó Elas tão abertas É, tem cortina, mas... Tem... Não, tem cortina, mas a janela tá aberta O que 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 adianta, tá ligado? Um bom tempão Mano, é... Outra coisa que eu reparei também Olha essa grade aqui, ó Essa grade aqui tá solta já também, ó Já quebrou aqui Aqui também tá solto Tá quase... Quase caindo, tá ligado? A laje tá quebrada Aonde? A laje também tá quebrada ali em cima ali Tá ligado, mano? Então, tipo assim, véi Tá abandonada Aparentemente tá abandonada E o que eu falei pra vocês, galera É que não tem nenhuma plaquinha de alugas Entendeu? Ô, Aranha Deixa eu te perguntar uma coisa É... Tu sabe se essa casa aqui tá pra alugar? Entendi Mas por que que não tem nenhuma plaquinha de alugas ali? O pessoal saiu de dar ele E tu sabe... Tu sabe quem que é o dono da casa? Tu conhece ele e tal, né? É do lado fora, ó Ah, tu conhece ele? Trinta e cinco anos eu conheci ele só Trinta e cinco anos tu conhece o cara? Então faz o seguinte, cara Mas parece que essa casa tá meio abandonada, cara Tá tudo caindo os pedaços ali, cara? Não, não, não Tem que fazer uma reforma por fora, só Por dentro Por dentro tá boa? Por dentro tá boa? Tá Tu conhece a casa então por dentro? Conheço, conheço Eu vou conversar com esse cara, então Depois tu me passa o contato dele, então Demorou? Tá incomodando minhas coisas aí ou não? Não tem que contar ainda não Incomodar o toque-fogo Pois é, galera Vocês estão vendo, né? Ó, se vocês repararem Ali, aquela mesinha de cabeceira é minha Não vai pegar nada que é meu, cara Não, porque eu quero sair uma velha de hoje Ah, rapaz, não Coisa velha por velha tem mesmo de casa Bom, aquela mesa de cabeceira é minha Aquela cômoda, aquele sofá é meu E lá dentro é minha cama Eu tenho uma cabeceira de cama pra te vender Mas eu tenho uma cabeceira de cama já Só que não tá aqui É, mas tá, então Então não deixa Não, mas eu vou trazer, cara Ah, tá Não tá aqui, mas eu tenho uma já Eu tenho um rackzinho ali pra te vender de perto Aí, ó Aí, pronto Ele tá vendendo móvel usando Galera, o Aranha já tá vendendo tudo pra mim Quer que eu mobile a casa contigo? Eu tenho também o Puff pra te vender Puff, legal Tem também uma calça rosa também, né? Tem uma calça rosa, né? E eu tenho uma calça rosa? Tá me tirando, cara O que que tem minha calça, velho? Ah, vai tomar banha, velho Vai tomar teu cu, velho Vai tomar teu cu, cara Tá me tirando a minha calça Isso aqui é estilo Isso aqui é estilo, cara Isso aqui é estilo Tá dando risada, velho Tá dando risada, cara Tá dando risada no meu estilo, velho Bom, galera Cansei, tá ligado? A parada é a seguinte, mano Se é pra nós morarmos aqui Nós precisamos ver como que essa casa é por dentro A parada é a seguinte Vamos invadir ou não? Vamos Então já é É nóis Galera, a gente vai invadir essa casa, tá ligado? Bora Você acha que a gente consegue pular aqui? Eu acho que dá boa, né? É, tô pulando na pedra lá, vai Vai, bora Um, dois, e... Bora, bora, bora Véi, tem um casaco aqui, mano É, tá, tá... Tá bem bom esse casaco aí O que será que é isso aqui, velho? Mais podre que não saiu aqui Pois é, né, velho Ó, tem um cano aqui, velho Vou aproveitar pra pegar esse cano aqui Galera, é o seguinte Essa casa, ela fica na frente da casa dos meus pais, tá ligado? Ó, ali é a casa dos meus pais, mano O que você achou aí? Ah, velho Caramba, velho Não, realmente tem um monte de lixo aqui, tá ligado, velho? Tem um monte de lixo, ó Tá trancado o portão, com o cadeado Tem uma corrente ali Tem um cheiro um pouco estranho aqui, não É, parece que morreu alguma coisa aqui Realmente, essa casa, ela tá muito suja, tá ligado, velho? Tem um negócio aí Um katana samurai É, já pega esse pau aí também Se a gente achar alguma coisa, já fica com ele, já Bom, é... A gente precisa ver se essa porta aqui A princípio, essa porta aqui é a porta de entrada, tá ligado? Tem sensor de movimento Pois é, tem sensor de movimento aqui, velho Ih, tem câmera Ih, tem câmera, velho Olha isso aqui, velho Tem uma câmera aqui, velho Parece que tá meio desconectada, tá ligado? Tá aberto sim O que que é aqui pro fundo aqui, velho? O que que é isso aqui? Um terreno não Um terreno? Se isso faz parte da casa, deve fazer, velho Não dá pra ver direito, tá ligado, galera? Vê se você consegue gravar por aqui, ó Ah, aqui por baixo aqui, verdade Deixa eu ver É, galera, tem um terreno lá pra fora, lá, tá ligado? Lá pra trás, na verdade Tá, deixa eu ver É, tá aberto Não tá aberto, não tá aberto Não precisa quebrar, mano Não precisa quebrar que... Isso aqui não é nosso, tá ligado? Mano, essa é a porta de entrada da casa, tá ligado? Será que tá trancada? Tá aberta Viado Tá aberta, viado Tá aberta essa casa, mano Mano, a casa tá aberta, velho Tem porra de novo, faz aí, a casa toda Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aparentemente não É, não tá dormindo Será que tem luz aqui, velho? Não tem luz Tem uma portinha aqui pra baixo Nossa, tem mais uns cadeados aí O que é isso aqui, velho? Claro Tem uma portinha aqui Parece que é um porão, tá ligado? Tá meio quebrada, mas é melhor nem abrir, tá ligado, velho? Não vou nem abrir, mano Você quer colocar a tua lanterna no celular, Diogo? Pode ser Coloca a tua lanterna aí Ah, e a porta ali tá aberta O que é isso aqui, velho? Nossa, é um... Meu Deus, mano Esse banheiro aqui parece que tem 40... Ó, tem um buraco lá pra cima, velho É, então Mas tem 40 anos, tá ligado, velho? Ou mais Mano, meu Deus do céu Nossa, alguém morreu ali Uma barata ali, velho Vamos ver pra cá, vamos ver pra cá Ó, galera, essa porta daqui Aparentemente dá pra aquele... Pra aquele terreno lá do fundo Exatamente isso, velho Cuidado aí, velho Ô, caralho, velho Nossa, é o caso do vizinho aqui Mano, ó o caso do vizinho aqui do lado Nossa, tem um terrenão aqui pra fora aqui, né, Diogo? O terreno é enorme aqui, né, viado? Caramba Ó, galera, aqui é a casa do vizinho, tá ligado, mano? Caraca, dá pra ver tudo daqui, velho A casa do vizinho toda aqui, mano O que será que mora aqui? Acho que é aquele... Nos piazinhos que direto tá brincando aqui na rua, tá ligado? Deixa eu passar aqui, velho Tem um tanque aqui pra lavar roupa Aqui, ó Aqui, ó Aquela porta lá da garagem, tá ligado? Mano do céu, velho Mano do céu, mano A mãe que é abandonada Mano, essa casa tá muito abandonada, tá ligado, velho? Tipo assim, ela realmente parece uma casa grande, tá ligado, galera? Mas... Mas tá muito abandonada, muito abandonada Tipo assim, se for pra alugar isso aqui Se a gente for morar aqui Mano, tem que fazer um... Mano Sei lá, velho Tem que fazer uma reforma total aqui, tá ligado, velho? O que é isso aí, Joko? Isso daqui é pra não abrir a porta É, exatamente Pra não abrir a porta, tá ligado? Por isso que não tava abrindo O que é isso aqui, velho? Nossa, a porta abre pra lá, na real É porque tinha negociaria Ela abre pra lá, né? Aqui, por isso tá travado ali, tá ligado? Aham, é Tá, vamos ver lá pra dentro, velho Vamos ver lá pra dentro lá Que essa casa aqui tá muito abandonada, tá ligado, galera? Olha isso aqui, velho Totalmente abandonada Ah, a grade do muro aqui, ó Ah, a grade do muro, velho É verdade Essa é a grade lá de fora, lá Que tá faltando no muro Foi, tipo, por lá que a gente entrou, né, Diogo? Tem água aqui? Não, melhor nem mexer, velho Tem água? Tem água? Tem água? Tem água? Tem água? Tem água? Coloca aqui aqui Ó, tem um buraco aqui pra baixo aqui também, velho Mano Alguém pisou E quebrou Nem entra, velho Vamos entrar, velho Bora O que, velho? Skate, ó No armário, velho Coitado Não, vou nem abrir o outro Não, vou nem abrir o outro Tá, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, velho Vamos entrar Alô? É, mano Aparentemente Não tem ninguém, tá ligado? Tem alguém aí? Não, velho Olha lá, galera Aqui é a frente da casa Olha lá a casa dos meus pais A casa dos meus pais é aquela lá, tá ligado? Acabou de chegar um carro ali agora Bora, mano Não sei, aqui foi o muro que a gente entrou Vamos subir, Diogo? Vamos Quer que eu vá na frente? Vai na frente, sim Deixa eu ver se tem luz Não tem Não tem Você tá com medo, Diogo? Eu não Não? Tá de boa? Alô? Carai, tem um buracão lá em cima do teto, velho O que é que tem aqui pra cima? É, realmente colocaram os negócios aqui Galera, tá muito abalando essa casa, velho Alô? Cara, ilumina lá em cima, lá, Diogo O que é que tem aqui pra cima? Aqui é uma caixa d'água É, aqui é a caixa d'água da casa Vai cair o teto, velho É tudo de plástico, PVC, tá ligado? Aqui vai cair o teto O que é que isso aqui, mano? Onde é que isso aqui dá? Ai, caraca, velho Olha aqui, é sacada, Diogo Aqui é a sacada, tá ligado, mano? E os caras colocaram... É, é alto, mano É alto, velho Caso meus pais ali, tá ligado? Aqui, ó O que é isso aqui? Aqui é um quarto, velho Um quarto, um quarto Um quarto legal até, Diogo? É Um quarto legal até, galera? Tipo, de verdade, tá ligado? Tem um tamanhozinho legal até Guarda o escritório É, tipo assim Essa parte aqui até parece tabu Deixa eu ver essa parede Vai, galera Até que tá... É, tá aceitado Tá de boa, né, velho? Não tá tão ruim Abra a porta aí Ah, já tá ali, já, velho Mano, então aqui a gente tem, tipo assim Um quarto Esse aqui eu acho que é outro quarto Tem mais um banheiro aqui, tá ligado? Acho que é outro quarto Aí, ó, outro quarto Tá ligado? Aqui Vamos ver pra cá se tem mais algum Mano, eu só tô com medo de abrir essas portas aqui, tá ligado? Ah Aqui, esse aqui é suíte, galera, ó Uma banheira aqui Tem um banheiro aqui O quê? Espelho de carro Mano, você pode colocar um espelho de retrovisor de carro, velho? Olha aqui, velho Meu caramba, velho Tem mais um banheiro aqui Mas esse aqui não tá tão abandonado quanto aquele lá de baixo, tá ligado? Abri Uau, esse beijo ficou show de bola, hein? Nossa, mas essa parede tá feia, hein, velho? Olha aqui Tá, mas então a gente tem quantos quartos, velho? A gente tem quatro quartos? É, quatro Mano, tem um ar-condicionado aqui Vermelha a parede Meu Deus do céu, velho Galera, o que que eu precisava saber? Quantos quartos tinha essa casa, tá ligado? E o que que ela tinha por dentro? Já deu pra ver que a casa tá totalmente abandonada Mas agora, Diogo, eu quero saber de você Você acha que vale a pena alugar isso aqui e reformar? Tipo, pelo espaço Pelo espaço Pelo espaço vale a pena, né? Ali, aquela casa lá que a gente mora Eu tô vendo esses dois quartos aqui, acabou Pois é, exatamente, galera A casa que meus pais moram hoje em dia, ela é muito pequena, tá ligado? Tem apenas dois quartos E, velho, nós somos em cinco, tá ligado? Ainda tem o Charles que é amigo de meus pais que tá ficando lá em casa, lá São em seis pessoas, não tem como, velho Não tem como com dois quartos só, tá ligado? Não tem como, velho Então, tipo assim, pelo espaço Vale a pena Vale a pena O problema é, tipo... E tirar esse vermelho da parede aí Mano, eu não faço ideia, velho Não faço ideia, tá ligado? Galera, é o seguinte, mano Pelo espaço, olha o tamanho que essa casa tem Ó, um quarto, outro quarto Esse aqui é a suite Tem mais um banheiro aqui Mais um quarto, mais um quarto Lá embaixo tem a sala Então eu vou fazer o seguinte, mano Ô, Diogo, chega aí Vamos embora daqui Só que eu vou fazer o seguinte, mano Se a galera quiser que a gente alugue essa casa, mano Porque a localização aqui é boa É boa A gente tá na frente de casa dos meus pais Ou seja, pra fazer a mudança É só sair dali pra cá, tá ligado? É muito de boa, entendeu? Cinco minutos da praia Cinco minutos da praia, tá ligado? Ali, ó A praia, depois daqueles prédios lá, tá ligado, velho? Aqui, mano Querendo ou não É um bairro legal Então, tipo assim, velho Se vocês quiserem que a gente alugue essa casa Eu posso ir atrás do dono da casa E tentar alugar essa casa Tá ligado? Só que, mano Querendo ou não A gente vai ter que fazer uma reforma braba aqui Tá ligado, mano? Tipo, pelo menos pra dar um conforto pra todo mundo Pra mim e pra minha família, tá ligado? Mas é isso, mano Vamos vazar daqui Olha lá o vizinho Caraca, o terreno do vizinho é enorme, velho Opa, beleza? Bom? Caraca, velho O terreno do vizinho é enorme, velho Não posso nem filmar muito Eu não fiz uma cara feia Ô, aranha Tem problema de eu ter invadido aqui? Não, o garoto é minha É, por ti não Caso não é... Hã? O garoto é que eu tinha tomado um tiro Não, mas eu sei Mas a tua eu não vou invadir mais nem a pau Tá doido, cara? Ó, pra cá tem mais uns vizinhos também, tá ligado? Aqui tem tudo telhado Vamos vazar, vamos vazar Quebraram o vidro Hã? Quebraram o vidro Ah, o vidro tá quebrado ali Bota no cobertor, né, velho Meu Deus do céu Vamos vazar, vamos vazar Acorda, Diogo Bora, bora, bora Galera, é isso A gente vai ter que sair daqui antes que o dono venha Ora O dono vem direto aí ou não? Vem Tô quase todo dia ou não? Quase todo dia E andar armado? O dono anda armado também? Armado direto Puta que pariu, velho Nossa, imagina se ele aparece Imagina se o cara aparece quando... Ainda bem que nós já saímos Viado, deixando aquela porta lá em cima aberta Depois fecha Depois fecha Bom, galera É isso Se vocês quiserem que a gente alugue essa casa Não se esquece de deixar nos comentários Que eu vou dar uma procurada Vou conversar com a aranha, tá ligado? É... E é isso Eu vou atrás do dono da casa, entendeu? Em breve Vocês vão saber onde que eu vou morar Porque, velho Até agora Eu também não sei Fui